Olá pessoal, estamos há poucos dias da Páscoa e aqui nós já entramos no clima. A gente vai sugerir para vocês hoje um penete que a gente está usando, com molho de bacalhau provençal. Molho bem rico, um refogado. Dá para vocês colocarem o que tiver na geladeira, não precisa seguir a receita 100%, mas é uma delícia, leve e uma ótima opção para o almoço de Páscoa. Vamos começar aqui, a água está fervendo. Vou pôr o sal na água e nós vamos passar, né Bianca, o brócolis. Rapidamente. Nessa mesma água, vamos lá, Bianca. Vai dar o choque térmico. Esse brócolis vai ser refogado, então aqui é um susto nele para ele pré-cozinhar bem rapidamente. Um minuto mais ou menos na água. Eu vou passar em água corrente agora para esfriar. Aí a gente vai aproveitar a água quente, fervente para cozinhar o pene. Agora eu vou colocar o pene. Sete minutos, mais ou menos. Enquanto isso, aqui nós já temos o bacalhau já desfiado e demolhado, né? Esse bacalhau, gente, é dessalgado, tá? Então é o bacalhau que a gente compra, ele desfiado e dessalgado. A gente diminuiu, tá vendo? Ele tá um pouquinho menor do que das fatias que ele vem. Faz uma limpadinha, porque eventualmente vem com um pouquinho de cartilagem. E aí a demola é passar numa água fervente e parar com o que são na água fria. Aqui uma xícara de azeite, cebola. Vou juntar o alho. Ficadinho ou ralado. Deixar fritar, em seguida vou colocar o alho poró. Enquanto eu tiro o pene que tá pronto... Já vou juntar o alho poró. Essa massa vai ficar boa até fria. É. Meio salada morna, assim, sabe? Vou dar uma refogada no alho poró. E já vou juntar o bacalhau. Vou guardar essa água do bacalhau, Bianca, porque eu vou juntar aqui pra formar... Um pouquinho, né? É. Vou juntar aqui o bacalhau. E agora é rápido. Uma xícara de vinho branco. E vamos deixar ele evaporar o álcool. Vou colocar a pimenta. Ajustei o sal. Agora nós vamos colocar o broca e, né, Bianca? Bianca, refogado aqui. O vinho evaporou. Vou colocar uma colchinha de água. Agora a gente pode juntar o tomatinho. Eu peguei uma travessa pra gente misturar a massa com esse refogado. Já tá pronto. Quer desligar? Com a salsinha? A gente tá colocando a azeitona no final pra ela não manchar, né, Bianca? Isso. A azeitona preta, se vocês quiserem, pode colocar a azeitona verde também. E agora regar com bastante azeite. E aí, o que vocês acharam? Uma receita fácil, né? Espero que vocês façam agora essa Páscoa. Gente, mas se vocês não acharam tão fácil assim, estiverem com preguiça, eu aproveito aqui a deixa pra falar pra vocês que a gente tá quase há um mês com a nossa loja online, o mercatoburmescp.com.br. Acesse nosso site. A gente atende, por enquanto, a Americana e Campinas, mas tá nos planos da expansão para outras cidades. E dá uma checada lá pra vocês conhecerem. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL